O passado é todo coberto de glória Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra defraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, o Ceará vai ganhar Teu passado é todo coberto de glória Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra defraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, o Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora Tu ganhas com teus craques em campo a brilhar Ceará, Tua glória é lutar É o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora Tu ganhas com teus craques em campo a brilhar Ceará, Tua glória é lutar Campeão da popularidade Campeão da popularidade É o vovô, o Ceará vai ganhar É o vovô, o Ceará vai ganhar Com teus craques em campo a brilhar Ceará, Tua glória é lutar É o vovô, o Ceará vai ganhar Amcü